E aí meus queridos, tudo bem? 2018 tá começando como? Bom, eu tô atrasado, a gente já tá no início de março Engordei um monte nessas férias E agora eu tô na frente do meu colega de treino Meu amigo, o doutor Ian Que é um apaixonado por crossfit Estudioso de crossfit Ele é um ortopedista Bom, ele vai se apresentar também um pouco melhor aqui Mas o importante é Tô na frente de um especialista Minha dieta vai começar esse ano com ele E vocês vão acompanhar tudo daí Como o Daniel falou, meu nome é Ian Eu sou médico do esporte E ortopedista E pratico crossfit há mais ou menos dois anos Nesses últimos seis meses, um ano com o Daniel Vou tentar ajudar ele um pouquinho pra voltar pros eixos Pra chegar nos objetivos dele Pra ele ficar um pouquinho mais saudável E conseguir atingir os objetivos Me conta aí o que você fez de errado Acho que em novembro Novembro? Eu participei de umas competições E aí eu comecei a comer um pouco mais de carbo Por causa disso E aí depois vieram os happy hours E aí eu comecei a beber Então eu adicionei ao carbo o álcool Continuei comendo carbo Comecei a beber E aí vieram as festas de final de ano Comecei a comer sobremesas E depois viajei pro Pará Provei tudo que tinha por lá de bom E só tinha coisa boa Enfim, eu tô de férias, de dieta Faz algum tempo Faz três meses Vamos lá, pra gente que não é profissional do esporte Pra gente que não é atleta profissional Essas fugidas de vez em quando Não são tão deletérias É óbvio Que tira a gente dos eixos E uma hora ou outra a gente precisa voltar Você já tinha me mandado até os exames Eu dei uma olhada Fez mais de 20 exames Mas próxima vez que ele for repetir vai ser mais ainda Prepare-se No geral, não tem nada muito ruim Colesterol tá bom A insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas Ele tá muito boa Tá em níveis excelentes O que significa que ele não vai ter muita dificuldade Pra voltar pros eixos Conseguir perder o peso e chegar no objetivo dele Agora a gente vai fazer uma bi-impedância E ver como que ele tá começando A gente tem que ter um ponto de partida Pra saber se ele tá melhorando ou não Em outras palavras A gente vai ver o tamanho do estrago E torçam pra que não seja tão grande assim Mas se for também Depois de ter um antes e depois mais legal ainda Bom, a gente vai ver Vem cá Primeira coisa Você vai subir nessa balança Que é uma bi-impedância Através de uma corrente elétrica Que vai passar pelo seu corpo Fica tranquilo Você não vai tomar choque Ela vai medir O seu percentual de gordura Massa magra Quantidade de água Massa óssea Todas essas coisas Agora você vai segurar isso daqui E colocar os polegares nessa posição Eu achei que eu tava mais pesado, hein? Peso não importa Não importa como é composto esse peso Bom, terminou Pode descer Agora vamos pegar o resultado aqui no computador Cara, você tem quase 50% de massa muscular Você tem 42,4 quilos de massa muscular Em quase 85 quilos de peso O que isso significa? Que você tá muito bem nessa proporção Não tá nada mal 11,6 quilos de gordura Que dá 13,6 Por cento de gordura Tá ruim Repete aí 13,6 13,6 por cento de gordura Tá ruim De forma alguma 13,6 é muito saudável É muito bom 16,18 O doutor Ian já analisou as coisas Vocês viram a parte da análise Porque a análise é super extensa Não cabia colocar tudo no vídeo E agora vem a dieta Quem ficou até o final do vídeo Vai ver essa dieta Daniel, eu tenho boas notícias pra você Você não vai comer tão pouco quanto você imaginava Primeira coisa Que a gente precisa pensar O que ele gosta de comer A gente precisa adaptar a dieta A rotina da pessoa Ela precisa ser agradável Senão você não faz Ela precisa ser fácil de fazer Senão você não faz E ela precisa ser sustentável Senão você para de fazer em um mês Dessa forma a primeira coisa que eu vou perguntar pra ele é O que você tá comendo? O que você gosta de comer? E dessa forma A gente vai separar nos horários certos O que você gosta de comer O que você tá comendo Nas quantidades certas Ovo é muito prático Eu gosto bastante Carne Frango Peixe Brócolis Couve Rúcula Tomate Beterraba Cobrinha Mandioca Mandioca Batata doce Batata doce Arroz integral Arroz integral Pão Tá um cara bem fácil Castanha Nozes Amêndoas Castanha Nozes Amêndoas Tudo Se todo mundo fosse assim Seis e meia da manhã Eu treino O que você tá tomando de café da manhã Que horas você acorda? Acordo 5h35 e tomo café com manteiga e óleo de coco Bom O café É um alimento muito bom Termogênico Ajuda Só que tem muito pouco nutriente Manteiga de coco Tem gordura Principalmente os triglicerídeos de cadeia média Os TCM Só que O teu exercício Ele não é puramente aeróbico Ele é um exercício anaeróbico também Pra você Fazer um exercício anaeróbico Você precisa de carboidrato Mas o que você acha De colocar uma dose de proteína E adicionar banana Bater no liquidificador E tomar isso antes do treino Pode ser uma beleza isso aí Fica difícil? Não Não Pronto Já resolvemos o seu café da manhã Nos dias que você treina Pela manhã E depois do treino O que você faz? Você tá suplementando com alguma coisa? Tá tomando? Bom Primeira coisa que você vai fazer É que você vai tomar uma dose de whey Imediatamente depois do treino Não é Ah, eu vou chegar em casa e vou tomar Não, não, não É na hora Parou Respirou Passou a vontade de vomitar Whey Uma dose Então Você vai tomar seu whey E o seu treino termina mais ou menos Sete e meia da manhã Então De sessenta a noventa minutos Uma hora, uma hora e meia depois do treino Você precisa de uma refeição Sólida Comida Comida de verdade Oito e trinta Até as nove horas da manhã Você vai fazer uma refeição O que você tá comendo a sua hora? Você não tá comendo nada? Eu não tô comendo Eu como uns três ovos e só Só? Só Cadê o carboidrato? Como que você vai refazer seus estoques de carboidrato? Tô levando uma branca aqui Serve pra vocês também Se estão fazendo igual aqui Igual de Indivíduos que fazem muita atividade física Que fazem dietas muito restritas de carboidrato Não comem o carboidrato no momento chave Tem uma chance maior de lesão muscular Você tá comendo os três ovinhos Então vai comer um pouquinho mais Quatro é muito pra você? Não Quatro ovos Vamos lá, vamos botar mais gordura na tua dieta Você gosta de bacon? Todo mundo gosta de bacon Ou deveria? É, deveria, né? Eu falo que bacon é bom até no sorvete Com duas fatias de bacon Vamos colocar um carboidrato O que você gosta de comer? Uma fatia de pão? Tá, duas Duas fatias de pão Duas fatias de pão então pro Daniel Precisa só ser pão integral Pão branco, tanto faz De preferência pão integral Ah, mas eu não gosto de comer pão integral de jeito nenhum Tá bom, então come pão branco O integral é melhor Vamos colocar uma frutinha aí Aproximadamente 60 a 80 gramas de fruta De preferência aquelas frutas que tem um índice glicêmico Ou seja, uma absorção um pouquinho mais lenta Frutas vermelhas são maravilhosas Então você quer comer morango, mirtilo, framboesa, amora Que nem eu faço no meu café da manhã Joia Ah, eu preciso de uma coisa mais prática Eu não tenho tempo pra ficar comprando Esses negócios estranhos Banana Vai bem banana? Vai ótimo Vai fácil, tem o ano inteiro Que hora você almoça? Meio dia Meio dia lindo? O que você come no almoço? Eu tenho comido folhas Alface, rúcula, couve, tomate, cenoura e carne Só Eu vou bater nele Cadê o carboidrato? Ah, você tem carboidrato no tomate Tem pouco Então vamos lá Você vai continuar comendo suas folhas, seus legumes, suas verduras Na quantidade que você quiser Você vai comer 200 gramas de ou carne vermelha Ou filé de frango Ou um pouquinho mais Uns 250, 270 de peixe branco Porque a concentração de proteína no peixe branco é um pouco menor E você vai comer Inicialmente Depois vamos ver se a conta bate 100 gramas de carboidrato Seja batata doce, mandioca, massa integral, cará, mandioquinha O que você quiser Depois do almoço, que hora você come? Ou você não está comendo nada? 5 horas da tarde eu como umas castanhas e isso só 5 horas da tarde O cara está esperando 5 horas Então ele fica 5 horas aí de jejum E come meia dúzia de castanha Legal Que hora você dorme, só para ter ideia? 11 horas E que hora você janta? Nas 9 Nas 9 Então você almoça meio dia Come umas castanhas sim E às 9 horas da noite você janta? Vai de novo, cara Até com um cara que nunca mais vai voltar Você pode continuar comendo os seus castanhas Só que você vai colocar isso um pouquinho mais cedo Legal, você vai comer 50 gramas de castanha que dá mais ou menos de 20 a 25 unidades Tá? Tá E uma fruta de novo Olha que bonito Duas frutinhas aqui Coloquei duas bananinhas para ele E duas bananas 120 gramas Joia? Junto com a sua castanha E aí Umas 6 horas da tarde Você vai comer alguma outra coisa O que você gostaria de comer nessa hora? Pão com requeijão Café Pergunta aqui que eu gostaria Pizza Tá brincando comigo, né? Então, quer fazer um sanduíche nessa hora? Ah, mas eu falei brincando Sei lá, um pão integral com queijo É, vai bem Três fatias de peixe peru Ou 50 gramas de frango desfiado Ou um filezinho de frango Melhor que o requeijão Seria Um queijo branco Ah, mas Uma ricota Uma ricota Ai, mas é derivado do leite É, derivado do leite Mas calma lá, gente Sem terrorismo, né? Então, no dia que você vai fazer musculação Você vai comer isso mais ou menos até umas 5 horas E depois da musculação você vai tomar mais uma dose de whey Aí depois Você vai jantar No dia que você fizer musculação à noite Você vai colocar carboidrato no seu jantar Uma quantidade maior No dia que você não fizer musculação à noite Você também vai colocar carboidrato no seu jantar Mas uma quantidade um pouquinho menor No dia que você treinar duas vezes Está dando 2.500 calorias Numa concentração, numa porcentagem de 35% de proteínas 38% de gorduras E 27% de carboidrato Você acha que você vai passar fome? De jeito nenhum Vai ter energia para treinar E ainda assim você vai conseguir emagrecer Olha que beleza Aí no dia que você não faz musculação O que a gente vai tirar? A gente vai diminuir a quantidade de carboidrato no jantar E vai tirar essa dose de whey depois do treino de musculação Porque não teve o treino E no dia que você não treina crossfit O seu café da manhã Vai ser a sua refeição pós treino Gente, segredo para fazer uma dieta Numa vida cotidiana dessa Com cotidiano corrido Com trabalho puxado Com plantão Com aula Faculdade Saindo de manhã Quando nem Não tem nem sol ainda na rua O que é o segredo para você conseguir manter uma dieta? Se planejar Castanha Pois é Some e não vou passar Gente, a gente está aqui compartilhando essa dieta Mesmo que não seja para vocês copiarem Porque a ideia é mostrar como é uma consulta Quais são O que é analisado E de que forma que isso vai interferir na minha rotina A ideia é que interfira o mínimo possível na minha rotina É que eu tenha alimentos mais próximos do que eu já gosto E consigo comer E práticos para que isso daí seja mantido por um determinado período E o que eu espero com uma dieta Nesse caso aqui Eu falei Eu quero emagrecer Eu quero perder peso E quero manter a performance nos treinos Então essa dieta contempla isso daí Ela é muito minha A partir dos meus resultados dos meus exames A partir da minha rotina de treino E também a minha rotina como um todo Que horas eu trabalho Eu sou pai Não paro Enfim É a minha rotina Muitos de vocês podem ter uma rotina parecida Mas não copiem a dieta A gente colocou aqui Somente para que vocês tivessem Uma noção Do que é uma dieta A partir de exames A partir de rotina E para que estimem vocês a procurarem Também um especialista para fazer isso daí Porque a vida fica muito melhor depois Você fica com mais energia Com mais disposição E talvez você tenha um impacto estético também aí Que vai aumentar a sua autoestima Essa foi a ideia de compartilhar esse material com você Bom meus queridos Se vocês viram até aqui Eu espero que vocês tenham aprendido também um pouquinho Eu aprendi um monte Não deixem de dar um like aqui Eu vou colocar os dados do doutor Ian aqui embaixo E não deixem de compartilhar esse vídeo com todo mundo Não só quem está querendo perder peso Quem está querendo ter uma vida melhor também Tá certo? Saúde em primeiro lugar hein Galera Beijo grande E até a semana que vem